O meio ambiente é único e valioso. Com o nosso meio ambiente cada vez mais sobrecarregado, é importante utilizar as melhores e mais modernas tecnologias para garantir que a natureza continue a nos oferecer recursos e qualidade de vida. Efluentes industriais devem ser tratados com tecnologias modernas e altamente eficientes e resíduos industriais devem ser reciclados, revalorizados e reutilizados. Tem sido a nossa missão encontrar uma solução para este problema e nossos esforços foram bem-sucedidos. Bem-vindo a Verl Unwelt GMBH, uma empresa de tecnologia focada nas mais importantes questões ambientais. Nosso amplo portfólio é uma fonte singular para soluções completas e inteligentes para problemas ambientais. Nós oferecemos processos e sistemas inovadores, adaptados caso a caso, com sistemas individuais ou combinações de processos, fornecendo soluções eficientes e confiáveis para suas necessidades de engenharia ambiental. Através de treinamento constante e uma bem-sucedida cooperação com as universidades, desenvolvemos novas soluções para o futuro. Para você. Para o meio ambiente. Diversos processos, patentes e marcas são o resultado de projetos de pesquisa e desenvolvimento e usados com sucesso na indústria. No final da década de 80, fomos os primeiros a desenvolver um biorreator de membranas para o tratamento de churumi, o passo fundamental para o êxito da implantação desta tecnologia. Seguidamente, outros processos para remover substâncias persistentes e não biodegradáveis foram desenvolvidos. Em 1998, fomos a primeira empresa no mundo a construir uma estação de tratamento com sistema de nanofiltração para reciclagem de efluentes da indústria de papel. Fomos os primeiros a utilizar a eficiente tecnologia Airlift em 1999 para tratamento de churumi de aterros sanitários. Bolhas de ar nos módulos de membrana melhoram o desempenho da filtração, garantindo ao mesmo tempo um baixo consumo energético. Com o desenvolvimento do processo de baixo consumo de energia, no ano 2000, continuamos nossa trajetória rumo a tecnologias mais eficientes. Este processo de alta flexibilidade também trata volumes variáveis de efluentes, mantendo uma baixa reposição de membranas e reduzidos custos de energia. Uma ainda melhor eficiência energética pode ser obtida através de outras de nossas tecnologias. Processos sustentáveis e com zero emissão de carbono, como o tratamento de efluentes e resíduos com tecnologias anaeróbicas com produção de biogás. Em vez de consumir energia para o tratamento de águas residuais, o processo Biodigaz converte os contaminantes de efluentes em biogás, uma fonte de calor e energia limpa e renovável. Nossa tecnologia Waste to Energy opera com o mesmo princípio. Os sistemas de fermentação úmidos para o tratamento de detritos industriais exploram o máximo potencial energético dos resíduos. Para conservar e proteger os recursos do nosso planeta, somos capazes de extrair material de valor agregado a partir de resíduos e efluentes, como nitrogênio e fósforo, para uso como fertilizante agrícola. Com mais de 150 referências em todo o mundo, somos o líder de mercado em plantas com biorreatores de membrana, incentivando o desenvolvimento de novos processos. Estamos sempre na vanguarda da tecnologia na área ambiental. Somos provedores completos, da concepção à entrega turnkey de instalações completas e até mesmo à operação de estações de tratamento. Engenharia ambiental de alta tecnologia começa com pessoas. Após análise intensiva, nossos especialistas criam um conceito individual para cada projeto. Baseado em nossa tecnologia de ponta e anos de experiência. Este conceito é depois otimizado, técnica e economicamente, usando os mais avançados softwares. Em modelos laboratoriais de bancada ou através de plantas piloto, a eficácia de nossos processos pode ser testada e confirmada. Avaliamos cuidadosamente os dados em nossos laboratórios próprios e otimizamos processos para a máxima performance. Experientes equipes de projeto elaboram os processos tecnológicos e constroem os componentes necessários para cada planta. Usamos as mais recentes ferramentas de gerenciamento de projetos para adquirir, transportar e instalar os componentes da planta. Nossos engenheiros coordenam a partida e comissionamento de novas plantas e promovem treinamento adequado para futuros operadores e funcionários. Transferindo assim para os nossos clientes um sistema eficiente, seguro e de baixo custo. Cumprindo prazos e aptos aos mais altos requisitos de desempenho. Este é o padrão de atuação VERLE. E isso pode ser encontrado em todas as instalações e operações VERLE ao redor do mundo. Vietnã. A construção da maior usina de tratamento de churume do sudeste da Ásia. Com a mais recente tecnologia Made in Germany. Brasil. Geração de energia a partir do efluente de uma das maiores cervejarias da América do Sul. Dubai. Tratamento e reutilização do efluente proveniente da indústria petroquímica. Nova Zelândia. Tratamento de efluentes da indústria de processamento de laticínios com qualidade para descarte em ambientes aquáticos sensíveis. Estados Unidos. Limpeza química de efluentes com substâncias degradáveis pesadas provenientes da produção de polímeros. Singapura. Extração de substâncias médicas residuais da produção de farmacêuticos. Alemanha Emendingen. Sede da experiência e know-how da VERLE na construção e operação de plantas de tratamento. Nossa cooperação direta com vários parceiros é única e gera sinergias em vários setores. Devido a isso, somos capazes de individualizar nossos serviços e atingir com agilidade soluções e resultados para as específicas necessidades de cada cliente. Nossa motivação é renovada por nosso contínuo e extenso aprimoramento. É nosso objetivo proporcionar um ambiente saudável, em harmonia com grandes projetos industriais. Para fornecer engenharia ambiental inteligente para o futuro. Um futuro sustentável. VERLE UNWELT GMBH Inovação a partir da tradição.